Olá, aluno da EJA, meu querido, minha querida, que estiver me assistindo agora. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Como você está? Eu espero que você esteja bem, que sua família esteja bem, que vocês estejam se cuidando e que vocês estejam correndo atrás dos seus sonhos, que eu sei que o aluno da EJA é aquele aluno especial, que não tem tempo a perder e que muitas vezes tenta recuperar aquele tempo perdido, aquele estudo que não teve quando eu era criança e por isso eu admiro muito vocês. Eu deixo um abraço especial pra vocês e que vocês nunca desistam e continuem correndo atrás dos seus sonhos, viu? Meu nome é Laíse e eu estou aqui hoje pra dar aula pra vocês. Vamos lá? Agora sim! Nossa disciplina hoje vai ser matemática. E já vamos começar com uma reflexão, um momento de reflexão. Trazendo pra vocês um versículo lírico. Tendo, que está em Mateus 14, versículo 19. Tendo mandado a multidão que se assentasse sobre a relva, tomou cinco pães e dois peixes, e erguendo os olhos aos céus, deu graças e partindo os pães entregou os discípulos. E os discípulos entregaram-nos à multidão. Todos comeram e se fartaram. E do que sobejou, do que sobrou, levantaram doze cestos cheios de pedaços. Esse aí é o 14 e 20. Nesse versículo aí, trata da multiplicação dos pães. Não sei se vocês se lembram, nesse episódio, com esses cinco pães e dois peixes, Jesus conseguiu realizar um milagre e alimentou uma multidão de mais de cinco mil pessoas. Se eu não me engano, foram umas cinco mil pessoas. Pense aí. Que milagre maravilhoso. Às vezes a gente tem tantas coisas em mãos e, às vezes, a gente ganha tanto dinheiro e não consegue fazer nem bem. Na verdade, Jesus, com cinco pães e dois peixes, conseguiu realizar esse milagre. E aí eu me lembro de uma frase que as pessoas falam por aí, que diz que o pouco com Deus é muito. Nesse caso, foi isso que aconteceu. E o que eu desejo para você é que isso aconteça na sua vida. Que você chame Jesus para junto de você e que mesmo o pouco que seja o que houver aí, pouco, com ele possa se transformar em fartura. Tá certo? Que você possa levar essa frase para a sua vida. Esse milagre possa acontecer na sua vida, caso você esteja precisando. Mas não foi à toa que eu escolhi este versículo. Porque foi esse momento em que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Além de falar da fé que nós temos que ter e que ele realiza os milagres, né? Que o pouco com ele é muito, eu também quero falar do que ele fez. Olha, ele já fez uma coisa que nós vamos fazer hoje, que é a multiplicação. Já venho trabalhando a mente de vocês. Se Jesus fez multiplicação, nós vamos fazer aqui também. A multiplicação é a operação matemática que facilita a soma de várias parcelas iguais. Ou pode ser também a soma sucessiva do mesmo número. Ou seja, se eu tenho várias parcelas, vários números que eu preciso somar e que são o mesmo número, a mesma quantidade, para que eu ficar fazendo uma soma enorme, é muito melhor eu ficar e fazer logo uma multiplicação. Para isso que ela foi inventada, para facilitar essa soma. Então, eu faço uma multiplicação. Como no exemplo que vocês têm aqui. Eu tenho 4 mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Eu somei o número 4 5 vezes. Nele aparece ali 5 vezes. Somei ele. 4 mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Será que não é muito mais fácil eu pegar aqui e colocar 5 vezes 4? Então, essa é que é a sacada da multiplicação. Ele transforma uma soma de números iguais em uma outra operação que se chama de multiplicação. Até que o sinal da multiplicação é parecido, né? O da adição é um mais e o outro é um x. Eles pegaram só um mais e fizeram assim. Porque são operações que têm um sistema parecido. Eu peguei adições de números iguais e transformei em uma outra operação chamada multiplicação. Então, eu quero dizer aqui. Se eu somei o número 4 5 vezes, é a mesma coisa de dizer 5 vezes 4. O sinal da multiplicação é um x. E aí, basta fazer isso, né? 5 vezes 4. Vai me dar o mesmo resultado que é 20. E aí, ele também tem o seu algoritmo, tem a forma de armar a conta. E eu trouxe um exemplo para vocês de como a gente pode resolver essa continha de vezes. A gente chama assim, conta de vezes. O problema que eu trouxe para vocês, né? A situação problema é essa aqui. Uma fábrica de tecidos produz 43 toneladas de lixo por mês. Quantas toneladas ele produz em um semestre? Mas pronto. Eu estou vendo aqui o número 43. E eu vou multiplicar ele por que número? E agora? Vamos ler novamente? Uma fábrica de tecidos produz 43 toneladas de lixo por mês. Quantas toneladas produz em um semestre? Será que vocês... Se eu está me perguntando em um semestre, basta eu me lembrar que um semestre são 6 meses. Então, o outro número que eu vou usar para fazer minha multiplicação é o número 6. Então, eu vou usar o número 6. Minha continha vai ser 43 vezes 6. Ok? E se a gente parar para pensar, a produção de lixo, hoje em dia, é algo muito difícil, né? É um problema que a gente deve prestar atenção. Uma pessoa produz quilos ou umas quilos de lixo por dia. Imagine quanto é que uma pessoa só não produz por mês, por ano. A gente deve ficar preocupado. Imagine, nesse caso de uma fábrica, o quanto de lixo que ela não produz de toneladas. Nesse caso aí, já é de toneladas. E é isso que nós vamos ver aí na nossa continha hoje. Igual como na adição e como na subtração nas outras contas, a gente coloca os valores nas ordens corretas. Unidade com unidade, dezena com dezena. Armamos todo mundo no seu lugar certinho. Então, por isso, colocamos o 4 aqui na dezena, o 3 na unidade e o 6 ficou aqui na unidade. 43 vezes 6. E agora, nós vamos começar a fazer a operação. Multiplicamos primeiro a ordem das unidades e colocamos o seu resultado. Então, vamos fazer 3 vezes 6. 18. E aí, a regra é a mesma. 18, eu não posso escrever o número todo aqui. Então, eu vou fazer o quê? Coloco o 8, que é das unidades aqui. E o 1, que é da dezena, vai lá para o lugar dele acima do 4, na carta das dezenas. Aí, depois, o que é que eu faço? Eu vou multiplicar esse mesmo fator aqui, ou esse mesmo número 6, pela dezena. Eu não vou multiplicar o 6 pelo 3 e deixar o 4 multiplicando com nada. Eu multipliquei o 6 por 3, e lá, 3 vezes 6, né? 6 vezes 3. E eu, agora, eu vou fazer 6 vezes 4, ou 4 vezes 6, dá no mesmo. E não posso esquecer do 1. Então, eu faço 6 vezes 4, ou melhor, 4 vezes 6, que dá 24. Mais 1. Esse 1 que está aqui em cima é para somar. 25. Repetindo, ó. 4 vezes 6, 24. Mais 1, 25. Então, assim, eu consigo chegar no meu resultado. 258. E aí, depois que eu tenho o resultado, o que é que eu vou fazer? Escrever a minha resposta. Se a pergunta é, quantas toneladas de lixo eu produzo em uma semana, eu vou responder, em uma semana não, em um semestre, então eu vou responder, ó. Esta fábrica produz 258 toneladas de lixo em um semestre. A minha resposta sempre tem que ser uma frase completa. Nada de colocar só número. Vocês entenderam? Na adição e na subtração, as outras operações, a gente só relaciona unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Agora, na multiplicação, já é diferente. Esse que está aqui embaixo, ele tem que ser multiplicado por todos que estão em cima. Daqui a pouco você vai saber o nome deles. Esse fator que está aqui embaixo, ó, no multiplicador, ele tem que se multiplicar com todos os números que estão no fator de cima. Para que a conta dê certo. Se você fizer só com um e esquecer o outro, a sua conta vai dar errado. E aí você vai dizer que eu pronuncio no direito. Não, 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 não. Estou ensinando certinho. Não deixe a preguiça tomar conta. Faça o certo. Vamos ver agora como é que são chamados os termos da multiplicação. A gente já sabe que cada parte dessa aqui é um termo, né? Então vamos ver como é que são chamados esses termos. Esse termo que está aqui em cima pode ser chamado de primeiro fator ou também pode ser chamado de multiplicando. Que é o que está aqui em cima em primeiro lugar. Esse que está aqui embaixo pode ser chamado de segundo fator, mas também pode ser chamado de multiplicador. E o resultado que eu encontro, ele pode ser chamado de produto. Então, eu tenho fator, fator e produto. Ou eu também posso dizer multiplicando, multiplicador e produto. Tá ok? Pode ser chamado dessas duas formas. Tanto faz. A pessoa que estiver te ensinando, ou o livro que você estiver estudando, pode ser chamado dessas duas formas. E todas as duas estão certas. Tanto que existe uma regra na multiplicação que diz assim. A ordem dos fatores não altera o produto. O que quer dizer isso? Que tanto faz um fator estar em cima ou embaixo, na frente ou atrás. O produto vai ter o mesmo resultado. Se o 6 estivesse em cima e o 43 estivesse embaixo, o resultado ia ser o mesmo. É isso que quer dizer. A ordem dos fatores, os fatores podem estar trocados. Não altera o produto. O produto é o resultado da multiplicação. Mas aí, meu amiguinho... Eita, tá com dúvida, né, Reina? Calma que eu vou te explicar. Ele tá com dúvida. E quando tem dois números no segundo fator? Eita, será que você tá com dúvida assim também, gente? Você também tá com essa mesma dúvida? Aí é fácil, Pro. É só colocar unidade por unidade, dezena por dezena e pronto. Será? Será que multiplicamos unidade por unidade, dezena por dezena? Eu acho que ele não tem muita certeza disso, não. Vamos tirar dúvidas, meu amiguinho? O segredo é, primeiro, multiplicar todos os números do primeiro fator aqui pela unidade do segundo fator. A gente vai fazer a mesma coisa. Multiplicar o 5 e o 3 pelo 4. Primeiro, vamos fazer 5 vezes 4 e dá 20. Pegamos o 5 vezes 4 e dá 20. Aí já sabemos, né? O zero fica aqui embaixo e o 2 vai lá pra dezena, que é o lugar dele. E aí, depois, fazemos 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. E não posso esquecer de somar o 2. Então, 3 vezes 4, 12. Mais 2, 14. Aí eu vou ter o meu resultado aqui. Pronto, Pro. Acabou. Não acabou, não. E o 2 aqui? Com quem é que ele vai ser multiplicado? Ah, Pro. Mas a senhora já multiplicou os 2 aqui, ele vai ser multiplicado com o quê? Com esses números aí embaixo? Não, gente. Calma. Calma. Agora, vamos multiplicar os números do primeiro fator, de novo, o 3 e o 5, pela dezena do segundo fator. Então, eu multipliquei o 3 e o 5 pelo 4, né? Na primeira vez. Agora, eu vou multiplicar ele de novo pelo 2. Vou fazer 5 vezes 2, que dá 10. E aí, o 0, vocês já sabem, vai ficar aqui. E o 1 vai lá para cima, para a dezena. Quer ver? Ah, uma coisa. Quando eu for responder, vou colocar aqui. Na hora que eu for colocar o resultado, eu não posso colocar ele aqui embaixo. Alerta total agora. Presta atenção. Olha para mim agora. Olha para mim não. Olha para essa tela e escuta a minha voz agora. Quando você for responder. Agora, o resultado das multiplicações pela dezena, você vai colocar aqui, ó, alinhadinho com a dezena. Para a sua conta dar certo. Lembra? São regras e são técnicas. Então, você tem que seguir a regra que eu estiver mandando. Agora, quem manda sou eu. Se você está multiplicando as dezenas, você vai começar a responder na casa das dezenas. A casa das unidades já passou. Foi aqui quando você multiplicou tudo pelo 4. Ok? Combinado? Promete que vai fazer do jeito que eu estou mandando. Olha lá, viu, gente? Pelo amor de Deus. Então. Vou fazer aqui, ó. 5 vezes 2. 10. Então, eu vou colocar esse zero aqui embaixo, ó. Ele vai aparecer aqui. E o 1 vai aparecer lá em cima. Ó, aqui ele está no lugar certo. Se eu tivesse colocado ele aqui embaixo do outro zero, a minha conta ia dar errado. E aí, aí, eu ia perder, sei lá, se fosse com dinheiro, eu ia perder dinheiro. Eu podia, sei lá, passar um troco errado, passar, dar um orçamento errado. Se eu fizer a técnica certa, eu encontro o resultado correto. Então, coloquei o zero aqui embaixo do 4, ó. No alinhamento das dezenas. E o 1 também vai ficar nas dezenas. Por quê? Porque eu estava multiplicando ele pela unidade. Eu fiz uma dezena com uma unidade. Eu achei 10. Agora, eu vou multiplicar quem? O 3. Por isso que o 1 tinha que vir pra cá, pra cima. Tem que vir pra cima de quem? Do próximo número, da próxima casa que eu vou multiplicar. Apesar da minha resposta estar sendo colocada aqui, essa parte daqui em cima, ó, não altera em nada. Se eu ainda vou multiplicar o 3, então, o 1 vai para o próximo número que eu vou multiplicar. Por isso que ele tá aqui em cima, ó. Bonitinho, esperando o momento dele. Então, agora, eu vou fazer o quê? 3 vezes 2. Eu já fiz 5 vezes 2, que deu 10. Agora, eu vou fazer 3 vezes 2. 3 vezes 2 é quanto, gente? Pergunta difícil, né? 3 vezes 2, 6. Mais um, que eu tenho que somar aqui. 7. Muito bem. 70. E agora, acabou a minha conta? 35 vezes 24, deu quanto? 140 e 70? 140 mil e 70? Como é isso, Pró? Calma. Ainda temos mais um passo. Por último, aí, primeiro, multipliquei todos pelo 4, encontrei 140. Multipliquei tudo por 2, né? 35 por 2, achei 70. Agora, eu vou fazer a soma. Por último, somamos os resultados das duas multiplicações. Aí, fazendo a soma aqui, passo o preço embaixo, faço a soma, e vou somar. 0 com 0, 0, né? 4 mais 0, 4, e 1 mais 7, 8. Olha só. Consegui achar o meu resultado. Assim é que eu consigo achar o resultado da minha multiplicação quando eu tenho dois números no fator. Ah, Pró, e se eu tivesse três números aqui embaixo? Você faz a mesma coisa. Multiplica todos os números pela unidade, coloco o resultado. depois todos pela dezena, coloco o resultado alinhado com a dezena. Depois multiplicaria todos pela centena, aí colocarei o resultado alinhado com a centena. E assim por diante. É assim que você vai fazendo uma multiplicação quando tem mais de dois números no segundo fator. É complicado? É. Mas esse é o algoritmo que nós aprendemos é a forma correta e seguir a forma correta é o jeito mais fácil de chegar no resultado sem errar. Sem cometer erros e para o seu resultado dar certo. E você saber como foi que você chegou naquele resultado. porque às vezes a gente faz umas contas de cabeça e a gente consegue até chegar no resultado mas aí alguém me pergunta assim mas como você chegou nesse resultado? E a gente não sabe falar. Então, conhecendo esse algoritmo, utilizando o algoritmo, agora você vai treinar esse algoritmo, vai pegar exercícios, você vai fazer e vai ficar crato, vai saber fazer direitinho. Aí você vai saber exatamente onde você quer chegar e como chegar nesse resultado. Então, vamos fazer aquela bela revisão que nós queremos sempre. o algoritmo da multiplicação é um conjunto de regras e técnicas. Ou seja, seguindo todas essas regras e essas técnicas para chegar no resultado. No resultado final que é o resultado da conta mesmo que a gente quer fazer. Deve-se respeitar o alinhamento, sempre colocando cada um no seu lugar, unidade, dezena e centena, fazendo a ponta sempre da direita para a esquerda. Como eu falei, as ordens e a sequência da direita para a esquerda. Ah, tem uma coisa. Quando eu faço a multiplicação por zero, vai ser sempre igual a zero, viu? É, se eu fizer 100 vezes zero é zero, 1 vezes zero é zero. Coloquei esse lembrete aqui para vocês, mas vocês já devem saber disso. A ordem dos fatores não altera o produto, que foi aquilo que eu falei. E na multiplicação por um, o resultado é o próprio número. Se eu fizer três vezes um, vai dar três. Se eu fizer dez vezes um, vai dar dez. Quarenta e cinco vezes um, vai ser quarenta e cinco. Se eu fizer mil trezentos e cinquenta e nove vezes um, vai ser o próprio mil trezentos e cinquenta e nove. Esses são os pontos principais sobre multiplicação que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido algo útil hoje. Utilize na sua vida, pegue exercícios, faça, resolva. É bom você pegar até os exercícios com a resposta já. Ai, mas eu vou pegar o exercício já com a resposta? É, você pega o exercício com a resposta, faz, faz a continha, vai fazendo, só para ver se você vai achar a mesma resposta. Já parou para pensar nisso? Se você achar a mesma resposta, significa que você fez do jeito certo. e aí você treina, 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 até chegar da forma correta, até dar certo da forma correta. Tire dúvidas com o seu professor, com a sua professora, porque é importante a gente conhecer pelo menos as quatro operações para conseguir prosseguir adiante na vida com os nossos estudos, né? Então, é isso, gente. Por hoje é só. espero que essa aula tenha sido importante para vocês, que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima aula, viu? Um grande abraço, se cuidem, usem máscara, usem álcool, lavem suas mãos, evitem a aglomeração, pelo amor de Deus, para que quando tudo se passar, nós possamos continuar correndo atrás dos nossos sonhos. um abraço, fiquem com Deus. Um abraço, Obrigado.